Novena ao Sagrado Coração de Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarto dia, sábado. Coração de Jesus, suspirando por ser amado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me abrir a porta, entrarei em sua casa. Jesus não precisa de nós. Com ou sem o nosso amor, ele é igualmente feliz, rico e poderoso. Mas, porque nos ama, acha as suas delícias em conversar com os filhos dos homens, e deseja tanto ser de nós amado, como se o homem lhe fosse Deus, e a sua felicidade dependesse da do homem. Que monstruosa seria, pois, a nossa ingratidão, se não procurássemos satisfazer os desejos desse coração amabilíssimo. Que contas teríamos de lidar um dia no tribunal divino. Jesus não precisa de nós. Com ou sem o nosso amor, ele é igualmente feliz, rico e poderoso. Todavia, diz Santo Tomás, porque Jesus Cristo nos ama, ele deseja tanto o nosso amor, como se o homem lhe fosse Deus, e a sua felicidade dependesse da do homem. É o que pasmava ao santo Jó, que dizia, que é o homem, para o engrandeceres? E por que pões sobre ele o teu coração? Como? Um Deus desejar e pedir com tamanha instância o amor de um verme. Já seria grande favor se Deus nos tivesse permitido amá-lo. Se um vassalo dissesse a seu monarca, Senhor, eu vos amo, seria tido por um sujeito presunçoso. Mas que se havia de dizer, se o rei ordenasse ao vassalo, eu quero que me ames. Não se abaixam a tanto os reis da terra, mas Jesus Cristo, o rei do céu. Ele nos pede com todo o empenho o nosso amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Com toda a insistência, nos pede o coração. Meu filho, dá-me teu coração. Mesmo quando se vê expulso de uma alma, Jesus não se afasta. Fica à porta do coração. Chama e bate para entrar. Estou à porta e bato. Roga a alma que lhe abra, chamando a sua irmã e esposa. Abre-me, minha irmã e esposa. Numa palavra, Jesus acha as suas delícias em ser amado de nós e fica todo consolado quando uma alma lhe diz e frequentemente repete, Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Tudo isso é efeito do grande amor que Jesus nos tem. Quem ama deseja necessariamente ser amado. O coração pede o coração. Amor busca amor. Para que é que Deus ama, senão para ser amado? Pergunta São Bernardo. E antes dele, o próprio Deus dissera. Ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que o temas, andes nos seus caminhos e o ames e sirvas de todo o teu coração e de toda a tua alma? Porque Jesus Cristo deseja que o amemos de todas as nossas forças. Nos diz que ele é o pastor que, tendo achado a ovelha perdida, convida a todos a congratularem-se com ele. Asegura-nos que é aquele pai que, quando o filho pródigo se prostra a seus pés, não somente lhe perdoa, mas o abraça com ternura. Diz-nos que, quem não o ama, fica entregue à morte. Ao contrário, estreita a si ao que o ama e toma posse dele. Aquele que permanece na caridade, permanece em Deus e Deus nele. E tantos pedidos, tantas instâncias, tantas ameaças e promessas, não nos moverão a amar um Deus que tamanho desejo tem de ser amado por nós? Meu amado Redentor, assim vos direi com o Santo Agostinho. Vós me ordenais que vos ame, e se vós não queira amar, me ameaçais o inferno. Mas que inferno me poderia ser mais horrível, que desgraça mais triste, do que ver-me privado do vosso amor? Se, pois, quereis aterrar-me, ameaçai-me que terei de viver sem vos amar. Só esta ameaça me inspira mais medo que mil infernos. Meu Deus, se no meio das chamas do inferno, os réprobos ainda vos pudessem mais amar, o inferno se lhes transformaria em paraíso. E se, ao contrário, os bem-aventurados do céu não vos pudessem mais amar, o paraíso lhes seria um inferno. Reconheço, ó meu amado Senhor, que pelos meus pecados mereceria ser abandonado pela vossa graça e, portanto, condenado a não poder mais amar-vos. Mas ouço que ainda me ordenais que vos ame, e sinto em mim um grande desejo de vos amar. Este desejo já é um dom da vossa graça. Vós mesmo, mo' inspirais, dai-me, portanto, a força para o realizar. Fazei que, doravante, eu vos diga com todas as veras e de todo o coração. Eu diga sempre, amo-vos, meu Deus, amo-vos, amo-vos. Vós desejais meu amor, e eu desejo o vosso. Esquecei-vos, ó meu Jesus, dos desgostos que no passado vos causei. Amemo-nos sempre. Eu não vos deixarei, e vós tampouco me deixareis. Vós me amareis sempre, e eu sempre vos amarei. Meu querido Salvador, vossos méritos são a minha esperança. Por piedade, fazei que sempre e muito vos ame, e vos ame um pecador que muito vos ofendeu. Virgem Imaculada, Maria, socorrei-me, rogai a Jesus por mim. Terminamos o quarto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.